Eu não acredito na crítica, só crítica. Isso não faz ninguém crescer, mano. Eu trago crítica, mas eu tento trazer mudança também, ajuda também, tá ligado? Eu critiquei, mas eu tentei fazer a mudança. Eu faço o show e vários shows que eu faço eu levo os moleque pra cantar, tá ligado? Eu prego de humildade, mas nunca num show eu virei as costas pro moleque que é fã, nunca deixei ele bater uma foto, nunca deixei ele trocar ideia por igual, tá ligado? E essa parada que eu penso, e se um dia alguém levar o rap na TV, mas fortificar a quebrada? E se eu levasse um rap imóvel lá um dia, se aparecesse, tá ligado? E se cada show pago na mídia, o cara fizesse na favela de graça.